Para com essa música porra, caralho, agora eu tô numa vibe fitness porra, olha galera eu vou ensinar a receita de como ser fitness, pega um peso e vamo lá Tá pesado pro segundo passo é fazer bastante flexão porra, é assim caralho, porra, ai 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 Acho que eu sou maromba 2017, mas não é possível Ou hashtag se tiver Nutella não vou ser marombam Gente não bateu